Acabei de fazer um atendimento agora e em um determinado momento a cliente falou assim eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de não conseguir um emprego e isso me aprisiona, em outras palavras, isso me paralisa e eu fiquei pensando comigo, eu também tenho medo de perder meus filhos é por isso que eu dou a mão neles quando atravesso as ruas também tenho medo de ficar sem emprego, é por isso que eu estou aqui é por isso que eu mantenho meu Instagram funcionando é por isso que eu ponho vídeos no YouTube, é por isso que eu converso com as pessoas é por isso que eu me esforço, é por isso que eu leio, é por isso que eu estudo para que eu possa atender melhor as pessoas então a questão não é se você tem medo ou não a questão é como você lida com as consequências das coisas que você faz ou não faz então, se eu quero ter um emprego e eu estou com medo de não ter um emprego o que é que eu vou fazer? e ainda mais importante, como eu vou lidar com isso caso a consequência das minhas ações não sejam exatamente como eu quero porque é possível que eu entregue um currículo ou fale com alguém, converse com alguém e não funcione e aí eu posso, como eu quero lidar com isso? eu quero lidar com isso de forma insegura, de forma a me vitimizar, a falar assim nossa, eu não consigo, que merda, falei que ia dar errado já falei sobre isso num outro vídeo quando o pessimismo sustenta nosso orgulho e... ou eu quero lidar de uma forma diferente porque independente do que você fizer, sempre vai ter mais de uma consequência é possível que dê de um jeito, é possível que dê de outro jeito como eu vou lidar caso aconteça de um outro jeito? se acontecer alguma coisa com os meus filhos, como eu vou lidar? se acontecer algo bom, eu não preciso pensar, porque a gente adora coisa boa mas se acontecer coisa ruim, como eu vou lidar com elas? como eu vou estar apto? como eu vou me aprontar para que eu possa lidar com essas coisas? porque se eu achar que eu não sei lidar, eu vou criar um péssimo futuro na minha mente eu vou criar um futuro devastador, um futuro onde eu não sei agir um futuro onde eu não consigo fazer as coisas aí eu penso nisso, me sinto mal aí falo assim, estou mal por conta do meu medo não, não estou mal por conta do meu medo eu estou mal por conta do futuro horrível que eu estou fazendo na minha mente e pressupondo internamente que eu não sei lidar com ele ora, se você soubesse lidar como seria esse filme na sua mente? caso você pudesse lidar com um acontecimento negativo ou com um acontecimento que não é aquele que você gostaria como você deseja lidar com isso? e aí, essa é a dica que eu queria dar nesse vídeo se algo você acha que pode dar errado imagina como você quer lidar com isso você lidar quando dá certo, você já sabe agora pensa como você quer lidar caso não dê certo porque normalmente as pessoas de sucesso as pessoas felizes, elas sabem que pode dar errado e elas criam um filme na cabeça dela com o procedimento do que ela vai fazer depois depois se uma pessoa disser assim nossa, se eu não passar nesse concurso eu não sei o que fazer ela já está sofrendo se ela fala isso antes do concurso só que ela pode não passar no concurso só que ela não desenvolveu o que fazer então ela se frustra então a pessoa que fala essa frase se eu não passar nesse concurso olha, eu tenho que passar se eu não passar, eu não sei o que fazer ela já está dizendo pra si mesma que ela não criou um filme mental onde ela resolve isso onde ela passa bem por isso não ela só tem uma opção na mente a de passar se ela não passa o cérebro entra em conflito por isso que fica frustrada depois não sabe como lidar com as coisas as consequências negativas que aconteceram as pessoas de sucesso não as pessoas que elas têm um bom domínio emocional elas vão falar assim eu vou fazer pra passar nesse concurso se eu não passar nesse eu faço outro eu estudo mais eu pego a matéria que eu não me dei bem estudo pro próximo então ela tem um mecanismo de continuar depois do problema em vez dela paralisar no problema porque quando você cria uma imagem na sua mente de um problema e você sente aquele problema você para o filme aí e você parando o filme aí você começa a se sentir mal então comece a acreditar e a crer e criar na sua mente o que você vai fazer caso aconteça de uma maneira X e que sistema interno qual o estado emocional você quer ter pra lidar com isso mesmo que seja algo que você não planejou se isso aqui não funcionar como eu vou fazer depois disso como eu vou continuar após isso meu início de carreira foi muito assim a maior parte das coisas não funcionaram então eu vou fazer um grupo vou chamar um grupo de cinco pessoas funcionou? deu certo? conseguimos a segunda coisa? não, não conseguimos não vem ninguém então como a gente vai fazer o próximo? e assim vai pro próximo eu usei uma metáfora nesse atendimento que eu gostei muito que foi a seguinte eu pergunto assim é... sabe quando a gente esquece alguma coisa dentro de casa? aí eu perguntei por que é que essa coisa tá sempre no último lugar que a gente procura? já percebeu isso? a coisa que a gente tá procurando a gente perdeu tá sempre no último lugar que a gente procura porque depois que você encontra você para de procurar ninguém fala assim nossa, tava no penúltimo lugar que eu procurei não, óbvio que não quando você encontra você para de procurar e você não fica procurando no mesmo lugar quatro vezes se você já procurou naquele lugar você procura em outro você não fica ali remoendo aquilo então se você está fazendo uma coisa que não tá funcionando você faz outra coisa então se você planejou uma coisa e na sua mente ela não vai funcionar já planeja antes qual que é o próximo passo